Olha, até eu me surpreendo onde eu cheguei, aqui. Porque uma pessoa completamente sem entender absolutamente nada. A fazenda São Francisco de Assis, ela tem relação com Francisco de Assis. Francisco de Assis, que nasceu e viveu lá na Itália, na cidade de Assis, ele é protetor dos animais. E aqui nós protegemos todos os animais. Meus pais compraram aqui a fazenda em 84, eu tinha um ano e pouquinho de idade. Então a gente sempre vinha para cá de fim de semana, mas eu vinha e eu brincava. Então eu costumo dizer que eu conheço a fazenda de cima a baixo, porque eu corri todos esses morros aqui a cavalo, a pé, brinquei no rio, fiz de tudo aqui na fazenda. Mas sempre com a minha vida em São Paulo. Nós começamos exatamente do zero, do nada, do nada, do nada. E fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. E a fazenda cresceu. Chegou uma hora, cresceu muito mais do que eu tinha condição de fazer. Depois já de muito tempo, já tinha feito um leilão. Eu ia fazer o segundo leilão e ia diminuir bastante a fazenda, quando de repente o Roberto se esmou e ia vir para cá. Eu falo que a gente não escolhe onde nasce, mas a gente escolhe onde quer viver.